20 horas e 51 minutos Eu saio super forte o trabalho Pra ver se não tem mais jumento No meio da rua E dessa desgraça andando emparelhada Com um monte de água Porra, muito velho A gente sai rastando Um jeito Saco Se dissesse que não tinha Pra onde esses caralho Andar, aí você corre É porque não tem espaço Por isso que esses escrotos Estão assim, andando colado Só que não Só que não É mania de fresco Aí chega no outro O escroto eletrônico Vai ser outro Muito fresco E aí E aí E aí